Inspetor-Geral Estado, Francisco de Carvalho, Simo-Orientação, Neha Fõe Sorumuto, Chefe-Governo, Taur Matanruac. Francisco Ateten, Sira, estabeleceu na equipa Ida, onde ralo inspeção. No Tuiro Plano, semana oi, equipa ne destaca para o município Sira. Onde cumpre ordem, Nebem Macfó, se chefe-governo, no Ministro Interior. Me assura suas leis de primeiro-ministro, atuvi lhe informar a minha serviço e a sua excelência, pelo ministro, autoriza para a metade de ralo inspeção, orientação, bala, atalho de ralo inspeção, vai ir à polícia inérea, na área polícia inérea. Então, eu não me sinto equipa Ida, equipa integrada Ida, mas se ralo inspeção conjunta, vai ir ao serviço, comando, PNT-Linian e o município Sira. Equipa ne, é composto se Inspetor Jal, Ministro Interior, Nian, nomas a Inspetor Jal, PNT-Linian, a moda, com a inspeção Jal Estado União, e que a equipa integrada Ida, maka, se ralo inspeção conjunta, vai ao serviço, comando, PNT-Linian e o município Sira. Durante o Inspetor-Geral Estado, ralo inspeção na investigação da instituição Lubuk Ida, no relatorio apresenta o nome do chefe do governo. O relatorio não é e a instituição para que lhe uma comete insiste deficiente no invades administrativo. Além de não é e abalão na beratudo indícios crime, maka o Inspetor-Geral Estado a rica direta, bakak no Ministério Público, rodeia a profunda na investigação, tu ir se da minha competência. Jacinta Gonçalves, Ferri Suárez, GMN.